Já me habituei a ela. Houve um jogo... Uma vez fiz um jogo com ela. E com a G7. E curti boi. O inimigo apareceu perto de mim. Eles precisam resistir, não é? O inimigo aqui. Abre o suporte. 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 Como eu sei que eu não sou o suporte? Isso é um sonho dentro de um sonho. Um... O que é que eu tenho? Abre o suporte. Abre o suporte. Abre o suporte. Abre o suporte. Um... Ou... Foi! Foi! Já estou perdendo os seus filhos A lei, ok. O que é isso? Fuzles para os fuzles. Sim, eu disse. Esses shots fired, e eles me atacam. Minhas shields de rechargada. Dê-lhes minhas shields de rechargada. Sem bamboozles. Rechargando shields. Para cá ou para lá? Vamos para o pé dela. 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 Estou ao pé dela. Ui! Caraças! Eu não vi o coiso. A merda do mundo. Eu não vi o coiso. Eu não vi o coiso. Dê-lhes minhas shields de rechargada. 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 Ah, mas aqui também é estúpido. Temos que ir para dentro. É, agora sim. Iis eu. Na última vez. A-córa. Dê-lhes minhas. A-córa. O-córa. A-córa. B-córa. o que foi? O que foi? O que foi? Ae! Você está em casa. Eu tenho você. Veja o que é, o package de cuidado vem aqui Meu bem, eu vou encontrar algo bom aqui Você se abalçou Eu estou Meu bem, eu vou encontrar algo bom aqui O inimigo está lá, não deixe eles te veem Estou contigo Vou tentar ir para a safe Há alguém lá Há alguém aqui Vá, á, á. Fá, á. Vá, á. Vá, á. Eu vi a minha arma. Vamos lá! Está fazendo contato aqui. Estou aqui! Estou aqui! O target está logo em frente de mim. Você me deu bambuzido! Você me deu bambuzido! O que é? Está vindo aqui. O target está logo em frente de mim. Reload. 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 Olha! Ele está em meu puro. Ativando a carreira! Estão aqui para onde? Reload. 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 Clima de cerca. Mais de um minuto. Clima de cerca! Barul. Eu toquei um sujeito em um inimigo. Olhe. Eu tenho atingido! Estarei atingido! Sim Sim Tentar Tentar, amigo Tentar cima . 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 Quatro das grandes. Já não preciso mais. Se não, depois demora bem da tempo. Tenho um encontrado. Apenas uma. Tenho um aqui. Espere, eu preciso te heal. Tenho um aqui. Reloadando. Vamos lá, bambuzo. Dois aqui mais. Reloadando. Preciso de aquele. Ah, ok. Já percebi. Eu vou tentar... Reloadando. Estou atrapalhando a minha grenade. Temos 10 segundos. Eu odeio dizer isso, mas... ... o tempo está acabando. Vamos lá. No. Terceiro ali. Reloadando. Torque fica embaixo. Passa em outra. Trabalho para em outro. Seja bem queira. Atenção. Ele precisa de kill. Direito ali. Enfimada. Infelizando ali. Afinado. O outro. Atenção. Atenção. Você vai encontrar aquele. Reloadando. Enfimada lá. Oiii! Oiii! Wipe the squad I need shields I need shields I need shields Oh I need to start some trouble Peace beash wabiga Only one more squad Shooting I cracked an enemy shield Reloading What is that? I am taking fire friends I am taking fire friends I am down I am down I am down What is that? But you don't hurt me I have a garage here to save the day arle is Duops o'clock . 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 Olha esse filho líder! Bandeja! . 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 Porra! E a 7! E a 7! E a 7! E a 2.000! 1.200! Eu fiz 1.000! Ela fez 2.200!